boa tarde condomiro que hoje retornei na da piscina aqui hoje eu coloquei o peio estou falando que o peio nos canos vai dar uma vedação retorna retorna coloquei aqui também nos ralos de fundo nos dois coloquei no aspirador não sei se é o mais indicado não mas coloquei aqui a unipega eu 40 e ele está indicado para vedação e colagem de pré moldado painéis metálicos junta em geral de concreto aço alumínio madeira vidro fibra de vidro e cerâmica eu creio que esse aqui não deu uma pesquisada aqui aí coloquei esse que esse pelo e aí amanhã como eu cheguei aqui tava como você vê a marca aqui ó a água de manhã a dia que não secava chovendo aqui aí eu sei que aí passei o peio amanhã se não chover eu quero fazer a impermeabilização e todas aqui o peio amanhã foi em deus eu faço a impermeabilização uma luz um um um